Em meio às vastas paisagens do cerrado, um dos biomas mais ricos e biodiversos do planeta, plantas e animais protagonizam uma dança ancestral e vital para os ciclos naturais no berço das águas brasileiras. Porém, toda essa riqueza está em perigo. O cerrado está perdendo as suas cores. Sem flores, não há polinizadores, não há sementes, não há vegetação, não há água, não há vida. No meu livro, Cerrado em Cores, Flores Atrativas para Beija-Flores, através de um olhar científico e artístico, convido você a descobrir essa bela e delicada história natural. Cada página é um lembrete de que a conservação dessas espécies depende de nós. Há mais de uma década, venho registrando essa relação ecológica nas mais diversas regiões do cerrado. Nesta obra, você encontrará centenas de flores nativas, produtoras de néctar e todas as espécies de beija-flores que habitam o coração do Brasil. Prepare-se para se encantar e, mais do que tudo, para se conectar com a essência desse bioma único que precisa ser valorizado e urgentemente conservado. conservado.